Canal Cafeicultura Mineira, bom dia a todos aí, mais um super vídeo aqui em Carmo da Cachoeira. Hoje nós fizemos aqui a primeira cobertura da nossa lavoura que a gente plantou nesse ano aqui, 2021. Fizemos aqui uma cobertura usando 15 gramas do adubo 27000, a base de nitrogênio, né? Foi tudo bem pesado, bem assim calculadinho certinho e olha aí o resultado aí, as lavouras estão reagindo muito bem. Graças a Deus muita chuva aqui em Carmo da Cachoeira hoje, dá pra gente ver o tempo, então favoreceu bastante a adubação aí. Primeira cobertura aí, só pra compartilhar com todos aí, fiquem todos com Deus aí, compartilhem, deixem o seu like aí, mandem pros amigos, pra família e que Deus abençoe a todos, tenham um ótimo dia.